Olha só que notícia triste e repugnante, gente. Presos, os suspeitos de assassinar três motoristas por aplicativo em Varzegrande, região metropolitana de Cuiabá. Dois menores, um de 15 e outro de 17 anos, foram apreendidos e um compaça deles de 20 anos foi preso. Eles confessaram à polícia que mataram Eliseu Rocha Coelho, de 58 anos, Márcio Rogério Carneiro, de 34 anos e Nilson Nogueira, de 42 anos. Os corpos de Eliseu e Marcos foram encontrados na noite desta segunda-feira, dia 15, e o corpo de Nilson foi encontrado na manhã desta terça-feira, dia 16. Agora, pasmem. O delegado responsável pelo caso, Dr. Nilson Farias, disse que os bandidos agiam como serial killers e tinham o objetivo de matar um motorista por aplicativo por dia. Um dos menores disse que matou os motoristas por aplicativo porque o irmão dele, também bandido, tinha sido morto por uma vítima durante um assalto e ele resolveu não dar chance mais para que as vítimas sobrevivessem. Ele disse ainda que tomou gosto por matar e isso virou compulsão e ele não controlava mais. Que crueldade! Que barbaridade! Eles tinham compulsão, segundo eles, compulsão por matar. Que crueldade! Que crueldade! Que crueldade!